Além da Matrix Vamos imaginar que o desenvolvimento da vida desde o início até hoje como se fosse uma escada. O primeiro degrau é química morta que precisa se unir em padrões iguais, estáveis e resilientes, mas também capaz de mudar e evoluir. O segundo degrau seria evoluir para algo mais complexo, capaz de criar estruturas mais complexas, usando a sua energia de forma mais eficaz. No próximo degrau, essas pequenas células se combinam, formando seres multicelulares. Isso possibilita inúmeras variedades de seres vivos ainda mais complexos, como pequenos animais e mamíferos. O degrau acima é o degrau em que essas espécies complexas desenvolvem um cérebro grande o suficiente para criar ferramentas, cultura e compartilhar conhecimento. Isso cria ainda mais complexidade. Essa espécie pode agora atingir um novo degrau e se tornar a forma de vida dominante no planeta e mudar o ambiente de acordo com as suas necessidades. As primeiras tentativas de sair do planeta começam a acontecer, e esse é o degrau em que estamos agora. É da nossa natureza, conforme evoluímos, superar novas fronteiras e cobrir cada nicho que conseguimos. E já que um planeta tem uma capacidade limitada para abrigar vida e tem uma data de validade, se essa espécie quiser continuar sobrevivendo, deve procurar outros lugares para explorar e conquistar. Então, o próximo degrau parece óbvio, colonizar o seu próprio sistema solar. Então, expandir para alcançar outras estrelas, para então atingir o último degrau, se tornar uma civilização que ocupe toda a galáxia. É provável que essa seja o princípio universal de todas as civilizações, não importa de onde elas sejam. Se uma espécie é competitiva e habilidosa o suficiente para dominar o seu próprio planeta, ela provavelmente não vai parar por aí. Nós sabemos que existem mais de 500 bilhões de planetas na Via Láctea, e ao menos 10 bilhões de planetas com as mesmas propriedades que a Terra. Muitos deles existem há bilhões de anos antes que a Terra, mas até o momento não encontramos nenhuma outra civilização na galáxia inteira. Nós deveríamos ter encontrado alguma coisa a essa altura, mas não existe nada. O espaço parece vazio e morto. Isso sugere uma teoria de que existe algo impedindo os seres vivos de continuar subindo essa escada e ir além do degrau em que estamos. Algo que se torne quase impossível se tornar uma civilização galáctica. Essa é a teoria do Grande Filtro, um desafio ou um perigo tão difícil de superar que automaticamente elimina toda a espécie que se depara com ele. Dentro dessa teoria existem dois cenários. Um significa que somos incrivelmente especiais e sortudos. Já o outro cenário significa que estamos condenados e praticamente mortos. Tudo depende de onde esse filtro está em nossa escada, atrás de nós ou à nossa frente. Cenário 1. O Filtro está atrás de nós. Se o filtro está atrás de nós, significa que um dos degraus que subimos é quase impossível de atingir. Qual degrau poderia ser esse? A vida por si só já é extremamente rara. É praticamente impossível descobrir quão difícil seria surgir vida a partir de coisas mortas. Não existe nenhum consenso científico. Alguns cientistas acreditam que a vida pode surgir em qualquer lugar em que as condições sejam positivas para isso. Outros acreditam que a Terra possa ser o único planeta com vida no universo inteiro. Outro candidato a esse degrau impossível é o passo de criar células complexas. Algo muito específico aconteceu nesse degrau da evolução. E até onde sabemos, só aconteceu uma vez. Uma célula primitiva engoliu outra célula menor. Mas ao invés de devorá-la, as duas células se uniram. A célula maior serviu como abrigo da outra. Ela se responsabilizou por interagir com o ambiente à sua volta e conseguir recursos. Enquanto isso, a célula menor usou a sua nova casa e recursos grátis e se focou em providenciar mais energia para a célula maior. Com a energia abundante, a célula hospedeira conseguiu crescer mais do que antes e construir mais coisas caras dentro de si para melhorar a si mesma. Essas células compõem cada animal do planeta Terra. Talvez existam milhões de planetas com bactérias na Via Láctea. Mas nenhum planeta além de nós atingiu esse nível de complexidade. Ou o degrau impossível de alcançar pode ser a inteligência. Nós seres humanos nos sentimos muito inteligentes e sofisticados com nossas palavras cruzadas e livros românticos. Mas um cérebro grande como o nosso é, acima de tudo, uma evolução muito cara. Os cérebros são frágeis e não ajudam em nada se formos trocar socos com um urso. Além disso, um cérebro gasta muita energia para se manter. E também levou cerca de 200 mil anos para a humanidade sair de lanças afiadas para tornar-se uma civilização. Ser inteligente não significa que você é um vencedor. Talvez a inteligência não seja lá aquelas coisas, mas por sorte, deu certo pra gente. Cenário 2 – O Filtro está à nossa frente De acordo com esse cenário, muitos outros seres vivos já morreram. Muitos filtros antes de nós são de longe mais perigosos e intensos do que os filtros que encontramos até agora. Como, por exemplo, os meteoros que destruíram os dinossauros. Ou a Era do Gelo, que dizimou grande parte da vida na Terra. Mesmo se um grande desastre destruir a maioria de nós, teríamos a capacidade de sobreviver e reconstruir. E se nós pudéssemos nos recuperar, mesmo que levasse milhões de anos, então, não é um grande filtro. Mas sim, um bloqueio para um dia alcançarmos uma civilização galáctica. Em uma escala universal, mesmo milhões de anos não são nada além de um piscar de olhos. Se um grande filtro realmente ficou para trás em nossa trajetória, ele deve ser tão perigoso e poderoso que provavelmente destruiu a maioria ou até mesmo todas as civilizações avançadas em nossa galáxia através dos anos. Uma hipótese bem ruim é que uma vez que a espécie tome controle de seu planeta, ela inicia um caminho sem volta até a autodestruição. A tecnologia é uma ótima maneira de atingir esse feito. Precisa ser algo tão óbvio que de alguma forma todos conseguem descobrir. Mas ao mesmo tempo, tão perigoso que sua descoberta guia a civilização para o seu desastre total. Poderia ser uma guerra nuclear em grande escala, nanotecnologia que saia do controle, engenharia genética criando um vírus perfeito, ou até mesmo um experimento que incendeie toda a atmosfera do planeta. Ou pode ser até mesmo algo que nem ao menos conseguimos supor atualmente. Ou pode ser algo bem mais simples. Conforme a espécie domina o planeta, ela necessariamente destrói o ambiente enquanto compete com as outras por mais recursos. Talvez exista uma reação em cadeia em todo o ecossistema, que uma vez destruído, não dá para reconstruir. Então, quando uma civilização é poderosa o suficiente para alterar a composição de uma atmosfera, eles transformam aquele planeta em algo inabitável todas as vezes. Seja como for, se o grande filtro estiver à nossa frente, nossas chances são realmente ruins. O que podemos esperar? Esse é o motivo pelo qual encontrar vida fora da Terra seria horrível. Quanto mais comum a vida for no universo, e quanto mais complexo e avançado essa vida seja, maiores são as chances de que esse filtro está à nossa frente. Bactérias seriam ruins. Pequenos animais seriam ainda piores. Vida inteligente seria alarmante. Ruínas de civilizações alienígenas seria horrível. O melhor cenário para nós no momento é de que Marte seria estéreo, ou os oceanos da Lua Europa não tenham vida, e que os planetas ao longo da Via Láctea tenham apenas oceanos vazios em continentes mortos. Isso significa que existem bilhões de planetas esperando serem descobertos e conquistados por nós seres humanos. Bilhões de novos lares esperando por nós. E então, você ainda está empolgado para que exista a vida fora da Terra? Ou melhor, você acredita que estamos em que lado do grande filtro? Deixe-nos saber nos comentários a sua teoria. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para dar aquele apoio. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e nas suas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever, hein? E nos vemos no próximo vídeo.